Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Rotetum. Hoje, a minha oferecida é a boa sira informações importantes que o novo mundo deve acontecer durante a semana. Itaú, a primeira notícia. Música Comunidade Axoloc, toma governo Nova Zelândia, a loca fronteira. Governo Nova Zelândia e a sábado liubá, a rua loca fronteira, onde permite estudantes no turista sira, filha da nação, né? A fonte na rua, governo impõe restrição, onde prevê o impacto com a Covid-19. O processo de reabertura da fronteira, roto e domingo, cala na semana, né? A gente tem que ver com a sira, mas precisa de vista. A gente tem que ver com a sira, mas a gente tem que ver com a estudante. Agora, a gente tem que ver com a autorização de Itamaba, Nova Zelândia. It's over three and a half years since the Covid hit. Yeah, so this is the first time on the week. A gente tem que ver com a Covid-19, então ainda é a primeira vez, mas a gente tem que ver com a mãe. Agora, ela é a mãe. Isso se sente realmente, realmente bom. Yeah, não, é bom. Além de né, Porto sira e a Nova Zelândia, a gente tem que ver com a sira, a gente tem que ver com a receita e a área de turismo no educação. Mas bem, estudantes internacionais sira contribuíliu a economia e a Nova Zelândia. Yeah, I waited before, I couldn't go here, Covid of course. Sim, antes né, hau reen. Háu la vele fila, tamba Covid. Então, hau rona dia 31, fronteira sira lo que. Tamba né, hau de sira e liu se Austrália, depois magma e hane. Háu contente. Háu reen ti na rua ona, mas bê tu icos ao fila duni. So, na, finally, yeah. Finally, yeah. Visitantes iran e ver, tamba a Nova Zelândia, se precisa hallo vacinação contra a Covid-19, não precisa hallo testa da rua, antes ato tamba a ba nação né, mas bê, la iha requisito ba quarentena. Tu ir dados o se governo Nova Zelândia, resista caso ha moutuk milhão idarecim, no vítima neve mate, tamba Covid-19, ha moutuk rihun rua, atos rua. Háu reen ti na rua, mas bê, la iha requisito ba quarentena na cidade de Nicaragua. Háu reen ti na rua, mas bê, la iha requisito ba quarentena na cidade de Venezuela, ba e Estados Unidos a América. La policía no sabe entrar, verdad, mirar aí, veníamos a ajudar, pues, pero como ya había personal suficiente, no. Polícia la juzik a mi tamah, jode asiste. A mi maia ato ajuda, mai bê, iha ona ema suficiente. Entao, a mi la iha autorização, jode ajuda. Autoridade sira hatete, ema ruanulo macmate. Autoridade sira mo satete, iha mo cidadão sira, jose venezuela, no migrante sira-selo. O que é como se, se é, era transporte el segoviano, pues, el expreso. O expreso que passa a las seis e media por este ali. Tui de informação se autoridade sira, vitime sira no bem mate e acidente, composto bussi manena en sia, fetona en lima, no labaric ida. Cidadão venezuela milhão resimac, husi que sira ni relafatin, desde ti na rijun rua sando lo resimito, guanjira moço crise econômica no humanitária. Tui de polícia na investigação, acidente ne acontece, tamba bisnes, soque ulu, careta rua selo, rodejalo condutor lá com controlo, no resulta, careta mono barrainaru. Há foi acidente ne, polícia, militar defesa civil, bombeiro, no autoridade imigração sira, to iha local, rodeajuda vítima sira. População alibur malu, rodejalo homenaz, jemba vítima sira, iha mexical. Bendita eres entre todas as mujeres, e bendito é ser fruto. Emma Rigontolo participa e a vigília, nebel lidera russi diocese cidade Juárez, rodejalo oração bapaz, no rejeito a violência e a nação. Durante marxane, Emma rotu hataisropamutin, hanessan símbolo bapaz, no sunu lilin, rodejana no cântico, no adoração, rodefou homenagem bapitima sira. Para nosotros estar aqui é muito, muito, muito importante. Importante me ame, ihané, rodeireza, bot hotu continua na fatin, então precisa emma hotu me halibur ihané, halo oração, rodejare, carreg itabéleja para a violência. Para ver se podemos diminuir com a, com oração, la violência que hay. Iha eventu ne, saranesira, lao metro, Atoslima, José Parque, Ida, iha zona norte, cidade Juárez, no termina iha santuário, el punto, ihanébe ikusmai, padre sira halou milian. La iglesia de México lançou um llamado a través de nuestros obispos. Bispo sira, o se igreja iha méxico, bolu, rodejareza papás. Rang neve, naquacarba itanean, non-alien, jesuita sira, non-alien silacelo. Emanosarani sira, anessan promotor papás. Então, idanémak igreja, carreg itahalo, lao rodejuse papás. Eso, pues ya la iglesia, quiso, que camináramos implorando la paz. Oração hirakne, hahu iha fulankotuk, hafuim, acontece omicídio ida a soro padre jesuíta na irua iha estado chihuahua. Crime ne, bolu comunidade internacional niha atención. Sentimos que a nuestro país le falta mucha paz. Hemos tenido la... la... Itamay iha ne, rodifo testemunho va paz. Dómin, reza va vítima no criminoso sira, no mosbe, emma sira nabema que sofre e ha momento idane. Pedir por los victimarios, pedir por aquellas personas que están sufriendo. Eman rihuntolo, nuluresing, maquetam oho iha méxico, iha tinankoto, ho violencia nebe relación la luta entre organização rival sira no lulu va tráfico droganian. Portavoz de Governo Japão confirma cidadão Ida detido iha Myanmar. Portavoz de Governo Japão iha segunda semana ne, confirma cidadão nebe retang detenção iha Myanmar no governo russo o na libertação va cidadão ne. Embaixada Japão iha Myanmar confirma cidadão japonês ida rotina ronulo retang detenção russi polícia local venhida haló filmagem iha manifestação iha loron tolo nulo fulano júlio. Embaixada Japão apelamos a autoridade Myanmar onde for a libertação va cidadão ne no continua coleta informação no na fatin russo va ni libertação antecipada. Durante a entrevista coletiva vice-secretário C.I. Jikihara la identifica cidadão ne mai ve relata o simídea local cidadão ne ronaran toro kubota nebe serviço hanessan documentarista retan detenção ha foin haló filmagem durante manifestação tira japao ni haré ba proteção ame fo apoio nebe máximo inclui haló contacto o cidadão ne e familia no ame se continuou forte medida nebe lolos tira 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 cidadão kubota hanessan documentarista ida rússia japan nebe haló reportagem ba al jazeera novais japan honi atividade nebe focaliu con flito étnico no questão nebe relaciona com refugiados cira incêndio provoca estragos em município Mafra Besic Lisboa bombeiro atos idarecim em Portugal tenta hapar incêndio nebe começa e horas do cotololo o domingo semana ne em município Mafra Besic da cidade Lisboa temperatura nebe as acompanhamos o an imbot dificulta bombeiro ser no serviço e fatem incêndio tambah autoridade decidir que estragos estragos e afetar incêndio e a zona selo e a portugal inclui município central Oren e destruir hectares rio recém e a semana Rua Liubá no bombeiro rio idarecim e a mobilização e território larantoma a nação europeia da nação portugal enfrenta raimanas e a semana rirac e a temperatura atinge grau celsius e parte barra portugal incêndio e o município santarém mobiliza o meio cira mas que ela faz resolução instituto português do mar e da atmosfera atete distrito tolo e norte portugal se a alerta vermelho para raimanas e a segunda né cidad que life quênia enfrenta dificuldade com a raiman no be kauza husimudansa klimatika hodi halo be iharairifere marang no laia hang amiluta makas amina wansira say husi skola amitengki laudistan senne bedok hodi konsege halo buat ruma iharai bukursira hatununi amibele produce buat balong dala ruma risiko bot ida mayami tamba amibele hetang atake husi elefante sira raimara nebe afeta kisidadi kilifi hanesa mfating ida nebe emabarak moris depende baga kultura durante amide dependede tahang nebe emafornese mebe agora para ona amia fati nebe ladia tamba amine nisidadi barak tebes agora dadau emabarak lahetan osang tamba falta be moss no moss lahia du ba animal sir tamba raimara tamba Também a Agência Nações Unidas da Alimentação na Agricultura, ATT, precisa de intervenção urgente e inclui a transferência de Ossam da família que bit like Sira no Mós ajuda a fornecer fim de Sira a nessa Mós, dada a B, da comunidade Iha Qilifi. César Fogo e o Iêmen estão de tang para Fulanroa. Cidadão Iêmen expressa a esperança da paz e da Metinliutã, que foi um rebelde de Houthi na força governamental Iêmen que teve conflito com a nação, concorda que se renova a trégua com Fulanroa. Eu quero agradecer a todos os Estados Unidos da Câmara e a Câmara, que se renova a Fulanroa. Os Estados Unidos do Iêmen estão em torno de Fulanroa. Os Estados Unidos estão abertos para a Câmara, com o país da Câmara e da Câmara. O país do Iêmen está abrindo o trabalho de Fulanroa e da Câmara. Os Estados Unidos estão abrindo a primeira semana. Eles estão abrindo a interrompagem de guerra civil entre o grupo rebelde de Houthi na força governamental Iêmen. Estender a trégua tem que sair chave para a paz, tem que ser o salário, na integração do Banco União, na moeda nacional. Nações Unidas anunciou na terça-feira da semana que o Cesar Fogo se estende ou se que o Cesar Fogo se estende ou se está em outubro, mas a comunidade internacional tem que ser preso no FATIN para a paz de luta em Iêmen. O presidente Ali Abdullah Saleh, que se tornou a cargo de Rua Sanol, no Abderrabu Mansour Hadi, assumiu a cargo de presidente, que foi insatisfação da população em Iêmen no aumentar a tensão política quando começam a nossa guerra civil. O produtor coca-sira exige encerramento do mercado ilegal na Bolívia. Acontece manifestação entre o produtor coca-sira, a polícia na terça-feira na Bolívia, onde exige o governo que o mercado neve-sira considera a nação ilegal. Queremos passar! Queremos passar! E a confronto, né, resulta em uma baloncânica, não é uma ida reta em detenção e a cidade de La Paz. Esta não é Venezuela, é Bolívia, irmão da prensa. E a cidade de La Paz, agricultor sira, protesta contra Mercado Fon, que não tem coca, não considera essa falta ilegal. E a Bolívia, o comercio da coca-sira não é ilegal. Mas a cidade de La Paz desvia a falta da produção de cocaína. Bolívia, o terceiro produtor drogabot do mundo, tem a falta da Colômbia no Peru. Estamos pedindo ao governo que nos deixe solucionar, que se empregue a polícia. Nós queremos... E a manifestação, né, produtor sira, soe foguete no explosivo sira, o intensidade que, conhecido mais, anessantinamite, enquanto polícia sira, responde o gás lacrimogênio, onde controla no rafahe manifestante sira e a cidade de La Paz. Em atos atresing mate no atos lima retancane, causa-se inundação, e acontece-se em Paquistão. O rambot, e acontece-se em semana, né? Resulta inundação, onde já mate em atos atresing, no atos lima e no Paquistão. E a inicio de julho de 2018, nós estamos em um momento que, em um momento, um rosto a atos ato retunulores, e no estragar estrada! Km rosto a rosto, e destruir ponte retunulores. Nós temos destruição. Nós temos estragos. Nós temos estragos. Nós temos as famílias de ensinar. Já tem atos deção. Já temos o rosto. A gente não tem ajuda a gente. A gente não tem a trator. A gente não tem a trator. A gente não tem a segurança. A gente não tem nada. A gente não tem nada muito. Os soldados destacam a área que atinge o desastro de um desastro. A gente ajuda a respeito a tratamento de ser que a gente sofreu o desastro. Eu morro por dois anos. Mas nós fomos morrer. Nós temos o trabalho de 70 anos. Então, a gente leva o antigo da vida. Então, a gente leva a barragem na terra. Então, a gente leva a viagem. A gente leva a uma pessoa que leva a um animal no campo. A gente leva a doença com dilema. Então, a gente leva a uma morte da vida. A gente leva uma filha. A gente leva a uma foto, essa mulher. O departamento meteorológico continua a viagem a fazer a vida. E a área será afetada. Bombeiros tiram esforço para combater incêndio e a Espanha. E a quarta semana, bombeiros tiram esforço para combater incêndio e atingir a parte norte Espanha. Virem se tornando jornalista Felipe Carnoto, bombeiros tiram rega a Inevejã, a Ihoris Noduzira e o município Verim e a comunidade autônoma Galiza. A mídia local informa que atac, incêndio, desconfia, causa o criminoso Sira. Agora, a estraga floresta Sira e a parte sul-Europa relaciona o clima neve Hálo Ariabara com a Sorraimaran. Autoridade local Sira-Atete, incêndio neve acontece e atempo raimanas ne, Hálo Ema evacua o Sira-Nihela Fátim e a aldeia Kixira e a Espanha. E a segunda semana, o governo Espanha aprova decreto e daba prevenção no combate a Sorra incêndio e a território larantomag, nós dizemos a estabeleção planuída da proibição comum vinha e acontece incêndio neve perigo da comunidade. Este é o programa Mundo Tetum e da Sorumal Fila Fali e é de São Tuirmai. Adiós.